A instalação do time de Júnior da Ponte Preta foi atualizada, será que para essa terceira temporada da nossa série, além de buscar novos reforços, a gente dá a sorte de ter uma joia na nossa base? E caras, a gente tem muitos bons jogadores, desde o Oscar que se aposentou, ao João Mendes, o filho do Ronaldinho Gaúcho, o Cristiano Ronaldo Jr., filho do Robozão, mas sinceramente, não cara, para buscar na base esses jogadores fica bem chato, é por isso então que a gente está com 37 milhões de transferências e 29 de salário para buscar reforços, só que já vamos ajustar aqui as opções do orçamento para essa temporada, porque mano, a gente estava ganhando tudo aí para salário né, agora é despesa, a gente pode pagar com salário, vamos receber bônus de vitória para transferência, algumas coisas aqui ó, para ser sincero, vamos receber tudo com transferência por enquanto, e a gente vai pagar apenas com o orçamento do salário, para dar uma equilibrada. A grande vantagem é que a gente pode buscar jogadores sem contrato, já que temos muita grana para pagar salário deles. E eu já começo achando o Thiago Andrade, ponta esquerda ali, a gente precisa né, o moleque brasileiro está sem clube, olhando a velocidade é mais ou menos 81, mas ele tem uma impulsão boa, 86, não é aquele grande ponta né, que a gente procura assim, um cara veloz, mas é o que tem para hoje, como ele está sem clube, ele quer aceitar qualquer proposta, vamos meter 3 anos e vamos reduzir o salário dele para 4,600. Tem mais jogadores sem contrato, um deles é o Cuiabano, lateral esquerdo interessante hein, está com 22 anos, 78 de over, só joga na lateral esquerda né, se precisar do cara para a direita esquece, nível A só nisso, tem uma velocidade até que boa, 83, não tem grandes overais né, mas pelo menos ele é mais equilibrado, bora tentar então, o cara está pedindo 3,800, vamos aumentar o salário para 3 anos e vamos reduzir, aliás o contrato 3 anos, o salário 3 milhões. E tem mais um goleiro aqui ó, sem contrato rapaziada, o Thiago Volpi, já está bem veterano, a gente está ligado que o Diego Alves está para se aposentar, de repente a gente consegue o Volpi aí por uma amixaria, bora ver, o salário dele está mais puxadinho, mas como o cara quer aceitar, a gente tenta 2 anos de contrato né, pela idade dele, e eu vou reduzir para 3,700 a nossa oferta. Tô ligado rapaziada, sempre pediu o Yuri Alberto aqui na ponte, agora estamos na série A, mas sei não hein, ah não vamos ter grana véi, o salário dele já é alto, mas a transferência é mais ainda. Agora uma coisa é certa, como a gente está na terceira temporada mano, o Hulk, ele está mais acessível, o cara está com 39 anos, o valor dele está muito abaixo, só o salário que está pegando, eu vou tentar véi, eu vou tentar o Hulk aí pelo menos por uma temporada, ele já deve estar se aposentando, mas mesmo assim eu vou oferecer 2 anos de contrato, vamos meter um salário de 10 milhões, seria a contratação da história para a ponte. Lembrando que isso aqui obviamente é realista, já que o Hulk está com 39 anos né, obviamente ele nessa idade já não vai ter essa moral toda no galo. A galera comentou bastante também do John Kennedy, mas véi, o John Kennedy 31 milhões, é ele ou o Hulk, aí cara eu posso oferecer só 34, cláusula de revenda eu posso pôr um pouquinho, ou de repente eu posso fazer o seguinte, a gente pode oferecer o Gé ou o Navarro né, o Navarro subiu de over, seria bom ali para o banco, eu vou pegar o Gé então ó, e oferecer para eles, o Gé não vale muita coisa, mas já dá uma redução aí nos valores, e a gente sobe, é não dá, 34 mais o Gé é o máximo que a gente pode mandar, vamos tentar 2 anos de contrato e aumentar o salário dele para 6,600, bônus de vitória e atuação também. Mas vai ser difícil né, o John Kennedy e o Fluminense já recusaram a nossa oferta, e ao mesmo tempo que estamos tentando buscar reforços, os nossos grandes talentos estão recebendo oferta, olha só o Teranzi moleque, oferta de 28 milhões, o cara só vale 18, ele realmente está super valorizado, mas eu não quero dispensar mano, ele é importante demais, tem outras opções aqui ó, de outros jogadores, mas também um valor aí não tão atraente para a gente de momento. Agora certo é que o Renato mano, a gente vai dispensar, o Renato não jogou nada, vamos só dispensar para ganhar um salário em cima dele, de 1.700. De todos que a gente mandou oferta, o Hulk também recusou, o Galo não quis, temos então o Thiago Andrade para a ponta esquerda, e esse sim deu certo ó, já vamos fechar com o Thiago, e eu acho que vai dar bom, o Cuiabano também, e o Thiago Volpi, boa! Com todos esses três novos reforços, ainda sobraram 37 de salário, aliás, 19 de salário e 37 de transferência. E tem mais né, com essa venda, o Diego Alves segue como titular, mas o Pedro Rocha, a gente bota ele na lista. E lateral esquerdo, a gente já não tinha né, só o Luan Cândido, já que o outro lateral tinha sido dispensado, ele não aceitou a nossa renovação de contrato. Falando em renovação, a gente precisa renovar né, o Luan Cândido ali ó, só mais um aninho de contrato, vamos tentar mandar os 5 que ele tá querendo, só que eu vou reduzir esse salário pra 5,300, o cara já tá com moral ali, não vou pagar muito não. Tem mais ó, o Biro cara, renovar o contrato do Biro só um ano, ele tá querendo 3, eu vou reduzir mano, pra 5,800, vamos economizando uma grana. Segovinha tem contrato até 2029, o Teransky tá acabando, se a gente não vender ele, se ele não aceitar a renovação, a gente vai ter que vender, mas ele tá satisfeito, vou reduzir pra 5,300. Diego Alves, não sei se o cara vai querer renovar né, tá querendo se aposentar, ele um ano só, a gente reduz pra 4,400, já tá bem veterano. Mateuzinho também satisfeito, quer 5 anos, vamos dar 2,200. Fernando Sobral tem uma oferta de quase 10 milhões, o Bragantino tá satisfeito, o salário dele é baixinho, vamos dar 2,500, reduz mais um pouco e 5 anos de contrato. Marinho também hein mano, esse ano acaba, e ele tá satisfeito, vamos dar mais um ano pela idade, é, ele não quer mais que um né, o cara já tá pensando em se aposentar, então dá 2,400 e um ano de contrato. Zagueiro Luiz Raquim mano, ele é muito ruim, é lento pra cacete, mas eu vou mandar uma oferta né, reduzindo o salário também. Nosso querido Elvis, ele tá muito satisfeito, mas não quer, não quer 2 anos, já tá pensando em se aposentar, então vou dar 2,200. Galera pediu bastante também o Mário Balotelli mano, mais pra vender camisa do que qualquer coisa. Ele tá jogando nesse time aí da Super League, se eu não me engano é lá da Suíça, ele é artilheiro, 77 de over, 35 anos. Olha só as características dele, tem talento ofensivo muito bom de 84, é aquele típico centro avante, e ele tem várias habilidades especiais, chute de longe, precisão, chute com peito do pé, cara, nossa, finalização acrobática, é batedor de pênalti, será que dá mano? Será? Vamos adicionar ele aqui e tentar na próxima. E se liga hein cara, 44 milhões não tem condição alguma. Mas aí ó, notícia boa hein rapaziada, os caras que a gente mandou oferta aceitaram a proposta, Luan Cândido, redução de salário, o Biro também, todos eles cara, até o Teranz que foi o destaque do time, a gente deu uma redução pra economizar uma grana, e é bom demais ó, a gente só vai sumando. Na verdade eu renovei, mas aqui cara, o Teranz lá recebeu um salário bem maior do que ele tinha né, assim o Diego Alves, esse sim, a gente economizou uma grana. Mateuzinho, bora mano, economizamos 1 milhão e 600, sobrar o 2 milhões e meio, caraca véi, o que é renovar um contrato bem renovado hein, e o Marinho rapaziada, 892 a mais pros caixas da ponte. Agora o Elvis infelizmente recusou a nossa oferta, o Elvis tá querendo se aposentar ao final dessa temporada, por isso ele não aceitou, então já que ele não aceita, vamos tentar vender o cara né, bota ele na lista. Temos a opção aí do Tiquinho Soares, 3 temporadas, obviamente ele tá bem veterano, tem 35 anos, o salário tá maneiro, a oferta também ó, a gente paga a multa recisória de 21 milhões, seria um centroavante inato assim, como o nosso atual né, porém esse aqui é mais goleador, eu espero que dê certo, bora meter ali 7 milhões por ele, dá um bônus de vitória, bônus de atuação cara, eu acho que é possível sim. E se não dá certo, tem Luizito Soares mano, só que não, o cara, o cara mano, tá valendo uma fortuna, e ó, o clube tá aberto a negociar né, mas a gente pode oferecer o mínimo aqui, 36 milhões, vamos mandar essa parada, e ver o que acontece, e o Soares a gente reduz o salário dele. Notícia louca véi, ó, o time da MLS lá, tá aceitando o Inter Miami, mas tá pedindo mais 9 milhões, aí aperta né, agora em relação ao Tiquinho, tá mais suave, eles aceitaram, fechamos com o grande centroavante, pra ver se vai dar certo agora, o Navarro vai ser o reserva dele, com isso a gente já pode fazer mais uma limpa, aqui no nosso elenco, que é botar o G na lista de transferência, Então tá aí ó, Tiquinho Soares chegando pra ponte, o principal reforço dessa temporada, o Homem Gol, ele tá muito veterano, tá sim cara, quase 36 anos, mas eu acredito que vai dar certo, centroavante fica mais de área, não precisa correr tanto, e vai ter o Navarro aí também, como o segundo reserva. Já vou pegar e fazer o seguinte também cara, vou tirar essa 9 do Navarro, vou botar ele com a 99, e o Tiquinho vai ser o camisa 9. Temos agora o Thiago Andrade, pra reserva do Biro, temos ali o Navarro pro Tiquinho, na direita temos o Marinho pro Segovinha, Marinho já caiu bastante de overall, lá no meio atacante cara, seguimos aí com o Elvis e o Mateuzinho, temos o Diego reserva do Sobral, lateral esquerdo Cuiabano, reserva do Luan Cândido, e na direita o Luiz Felipe, reserva do Natanael. Olhando aqui a gente precisa de mais um zagueiro, zagueiro, temos o Volpe reserva do Diego Alves, mas só temos um zagueiro que é o Rakim, bora buscar um pra ser titular, o Rakim volta ali pro time, mas eu quero um zagueiro com overall maior né, Série A o bicho pega. Bora então com os 12 milhões que sobraram, e mais os 15 de transferência. Rapaziada, olha só o jogador que eu encontrei, não querendo renovar com o Operário Ferroviário, mano, o salário dele é altíssimo, mas o valor dele é uma merreca, meio milhão é a multa. O Igor, cara, o Igor do Ferroviário, tem 24 anos, 81 de over, é um zagueiro em ascendência, tem potencial muito bom, cabeceio 82, curva 82, controle de bola pra zagueiro 79, muito bom, talento defensivo 85, moleque, defensivo demais, muito bom ali pra defesa, eu acho que vem pra ser titular, bora pagar essa multa, e tentar ali oferecer, bônus de vitória, bônus de atuação, de cláusula de não sufrer gols, 3 anos de contrato, e vamos tentar mandar 10 milhões, o cara é um talento, né, vai subir muito. E olha só, agora, recusaram, mano, Luiz Soares também tá querendo os 45, mas a gente só tá focando em zagueiro agora, vamos só deixar os dois adicionados ali, a lista, que em breve a gente vai tentar também. Encontrei o Wagner Leonardo, no time do Vitória, zagueirão de 80 de over, tá com 26 anos, tá na série B, obviamente vai ser mais tranquilo de tentar, tem 85 em cabeceio, vai ser uma arma muito boa aí pro ataque, e o talento defensivo dele, também tá em 85, tem 1,86m, habilidades aí de interceptação e cabeçada, e é perito em bola longa, cara, vai dar bom, hein, véi, vamos oferecer ali, multa recisória, 10,400, é, tá puxado, mas pra 80 de over, tá bom demais, né, vamos pagar essa multa pra não depender dos caras aceitarem ou não, e o salário pra ele, eu posso mandar 5,800, já que ele não tá convencido de jogar no nosso time, vou dar aí um bônus bem maneiro, e 3 anos de contrato. E se der ruim, temos aqui o Kaique Rocha, zagueiro, e também joga até improvisado como lateral, tem um overall ali mais ou menos diferente, né, 78 em relação aos 80 do Wagner Leonardo, mas também tá bem mais barato, vamos pagar a multa de 6,600, mandar aí pra ele um salário de 5, bônus de atuação de vitória, e cláusula de não sofrer gols. Agora a resposta dos dois, caramba, o Wagner Leonardo recusou, e também o Kaique Rocha, até pagando a multa recisória, os caras não querem jogar no nosso time. encontrei aí no Guarani, um zagueiro de 78 também, 24 anos, o cara aí tem essas habilidades, 1,86, pode evoluir ainda, eu acho que vale a pena, o valor dele tá muito acessível, vamos pagar a multa de 3,800, o cara não tá afim de vir, a gente dá 4,900, bônus de atuação, bônus de vitória, e cláusula de não sofrer gols. Mais um zagueiro aí com valor bem baixo, o Zé Marcos, 77 no Juventude, cara ainda tá novo, tá valendo uma pechincha, vamos lá cara, mandar pra ele 4 milhões, aí não tem como recusar né, não é possível. Procurando agora no Vila Nova, sim mano, esses superpets são 16 mil faces, são mil estádios, são inacreditáveis, 20 narradores BRs diferentes, é a atmosfera única, você pode ver que jogador aí da série B, que você nem conhece, todos eles sem face, e o Juan Santos, 22 anos, pode crescer muito, tá valendo uma merreca, 1 milhão e 800 é a multa, e o jogador tem uma boa visão do nosso time, finalmente né, vamos até reduzir o salário dele, pra 3 e 100, e dá 3 anos de contrato. E ao final de tudo, 2 dos 3, é o Márcio Silva recusou, mas o Zé Marcos aceitou, o Juventude só pediu uma grana um pouquinho maior, mas o salário do Zé, mano, tá em 4 milhões, a gente fechou com o Juan, que é mais novo, e tem um salário menor, então bora fechar com esses zagueiros 77, e se pá, a gente pode fechar com os dois, né, Juan Santos e Zé Marcos, a gente pode vender um dos outros zagueiros, boa ideia, cara, vou fazer isso, contra ele, temos dois zagueiros nessa conversa toda, ainda sobraram 5 de salário, 11 milhões de transferências, e agora que temos dois contratados, a gente pode demitir ao menos um, eu vou demitir o Márcio Silva, tem um overall muito ruim, e vai embora, tá vendido. Por enquanto tá suave, mano, buscamos muito, mas muitos reforços pro time, e agora vai começar a Copa do Brasil, é a nossa chance de buscar uma vaga na Libertadores, caso a gente conquiste o título. Então já vamos fazer o seguinte, dupla de zaga rejuvenescida, novinha, Juan Santos e Zé Marcos, e a gente vai deixar ali no banco, o Edson e o Luiz Raquim, é os dois zagueiros que sobraram, Thiago Volpe é o seguinte, cara, o Pedro Rocha a gente tá vendendo, o Thiago Volpe vai ser o zagueiro, o goleiro reserva, temos ali um ataque maneiro, o Gé a gente também tá querendo negociar, e olha só, ao todo de todos os jogadores que ficaram, a gente fez várias contratações, contando com o goleiro, são seis novos reforços, mano, alguns titulares, só dois, três titulares, o Tiquinho e os dois zagueiros, e três reservas ali, pra deixar o time bem forte, vamos deixar bonitinho aqui, os zagueiros com a numeração certa, os titulares, e molecada, se vocês curtiram essas contratações, comenta aqui embaixo, e se você quiser adquirir, esse que é o melhor patch da história, pra PES 2021, é o primeiro link na descrição, nesse único link, além desse super patch, pra PES 2021, tem o patch, pra PES 2017, 2013, todos 100% atualizados, caso o seu PC, não rode o PES 2021, e obviamente, também tem os option files, mais atualizados do Brasil, vamos ficando por aqui, tamo junto é nóis, vire membro, e tenha acesso antecipado, agora mesmo, aos novos episódios, tamo junto! Tô! Tô! Tô!